Música Falando de arquitetura e decoração agora, Empório das Fibras, com duas lojas em Piracicaba. Hoje eu estou gravando aqui na Governador, próxima à Estação da Paulista. Eu vou mostrar essa linha, eu acho fantástica, é madeira de reflorestamento, uma peça mais linda que a outra, sabe aquele guarda-comida, né? Antigamente chamava de guarda-comida da vovó, mais moderno, né? Uma peça bem atual hoje, uma das mais procuradas, né? A madeira de reflorestamento. Este modelo está bem interessante. Olha, para um espaço, para uma sala de jantar, sala de almoço, você pode... Ou até mesmo uma cozinha mesmo, né? Essa outra peça é uma peça... Tanto pode ser para um armário, num quarto mesmo, olha, com espelho. Agora, funcionaria muito bem, também como sapateira. Olha quanto espaço e ainda tem uma gaveta. E o bom da madeira de reflorestamento, aqui no Empório das Fibras, como é uma loja especializada em madeira de demolição, madeira de reflorestamento, o preço é, assim, sensacional. É inacreditável. Às vezes você tem que olhar mesmo a etiqueta para ver se é aquele preço. Suponhamos que você tenha essa peça aqui, né? Esse armário lindo, maravilhoso, né? Com a madeira in natura. Se você quiser, na cor branca, como esta peça, também pode. E olha que interessante, por sinal, né? Uma peça muito bonita para vários ambientes. É uma peça que combina com tudo. Olha, com as prateleiras, depois tem mais duas gavetas. Eu vou até citar o preço dessa peça. Sônia, esse é preço mesmo? 847, uma peça belíssima, com um preço excelente. Tem outras cores também, na cor amarela, tem no azul. Então, são muitas opções no Empório das Fibras que vale a pena você procurar. Como eu disse, como é uma loja especializada em madeira de demolição, madeira de reflorestamento, além, é claro, de fibra sintética, fibra natural, você tem muito mais para escolher a um preço bem acessível. Aquele super negócio que você vai fazer aqui no Empório das Fibras. Na Governador, aqui em cima, próximo à Estação da Paulista, hoje eu mostrei essa linha em madeira de reflorestamento do Empório das Fibras. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto